Pois é pessoal, mais um aparelho chegando aqui da Lenovo para o meu smartphone, para o canal que vocês estão assistindo agora, vamos lá abrir, dessa vez a gente está lacrada mesmo, ó, acho que é a primeira vez que eu estou realmente abrindo um lacre aí, para gravar o review, não abri antes, então, tudo aqui está sendo inédito, vamos lá, sempre que a Lenovo colocou essa caixa gigante, uma caixa grande para um aparelho desse, algumas informações que eles me mandaram, não quero saber disso, só quero saber do aparelho, vamos abrindo aqui, Bom, está aí, vamos lá, o Vibe K5, ô, coisa legal, ah, não está lacrado, claro né, o aparelho foi lançado no início do ano, já passou pela mão de outras pessoas, mas acredito que está tudo aqui no lugar, hein, Calma, calma, daqui a pouco a gente vê ele, calma aí pessoal, vamos ver o que é que vem mais na caixa aqui, um bocado de treta maligna aqui, um bocado de presepada, cabo USB, micro USB, bacaninha, carregador, Olha, fone de ouvido bacana, não parece ser de má qualidade, deixa eu abrir aqui para vocês verem, vocês querem ver mais detalhes do fone, olha, controlezinho aqui bacana, a gente vai testar ele depois, Deixa eu ver aqui na caixa, tem dizendo se o carregador é super rápido, octa-core, 16GB, 2D RAM, dual chip, acabamento em alumínio, premium, não, é brincadeira, a Lenovo só pode estar brincando, Dolby Atmos, não, é brincadeira, câmera frontal de 5 megapixels e principal de 13, tela Full HD, ô louco, mano, aparentemente o carregador não é aquele, não tem o carregamento rápido, eu acho que por conta do processador, né, sei lá que tipo de processador é, vamos ver, saber mais detalhes depois, ah, bateria aqui, 2750 mAh, é um intermediário, O louco mesmo, bom pessoal, tá aí, acabamento em alumínio, ah, eu vou testar ele, ah, vou ficar um bom tempo com ele, hein, teclas em alumínio também, e o conector, o micro USB na parte superior, entrada do fone de ouvido, ó, aqui embaixo não tem nada, só um microfonezinho aqui, duas caixas de alto-falante, ó, na parte traseira, bacana, flash, aqui, vamos ligar ele aqui, será que tá carregado? Ligou, tá aí iniciando, instalando os apps, bom pessoal, já coloquei a senha do Wi-Fi, já coloquei minha conta do Google, né, eu posso aqui restaurar as configurações aqui, restaurar os aplicativos que eu instalei no Lenovo Vibe A7010, eu já dei um passo aqui adiante, então agora eu posso aqui definir a tela de bloqueio, desenho, vai ser uma coisa simples aqui só, pra continuar, confirmar, beleza, beleza, próximo, sim, vamos lá, bom, agora tá restaurando os dados do meu antigo aparelho, o que é muito interessante, né, isso também tem no Windows Phone, um recurso muito interessante, né, pra você baixar os aplicativos, e poder e ter a certeza de que vai baixar aqueles mesmos aplicativos em um outro dispositivo, pra você não ter que baixar um por um, né, tudo de novo. Bom pessoal, tá aí, o Vibe K5 da Lenovo, um aparelho que custa menos que mil reais, e um aparelho com acabamento em alumínio, é difícil de ver isso, hein, em algumas lojas você já encontra o aparelho por menos de 800 reais, é muito interessante, é muito bacana, eu vou ficar nos próximos dias com ele aí, testando, experimentando, pra fazer uma análise bem bacana aqui, uma opinião pessoal minha sobre o aparelho, e eu acho que vocês vão gostar sim. Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like, favorita, até a próxima!